e fala pessoal do canal agricultura da bahia estamos aqui ó a partir de amendoim agora é época né a gente todo mundo aqui para amendoim para estar fazendo a colheita no mês de de junho e aqui tem a tradição do meio de são joão você está vendo como estava esse amendoim todo o filé ó todo topzão aí aqui foi arada com o teatro era para dar mais um ou outra outra terra nele né só que o tempo não deu ó aqui tudo aqui ó é o esporão que dá a bala do amendoim ele tá fazendo a